Boa noite! Somos o Zero à Esquerda! Antes de mais quero agradecer ao Gats e ao Manuel de Taxis por nos ter convidado. Somos o Zero à Esquerda? Somos o Zero à Esquerda! Tu és! Eu sou! Pronto, ok. Nós devemos subir pelo público. Vamos ver na guitarra, gostamos de ver a minha bateria. Eu sou o Ricardo de Vieira. São seis irmãos e três irmãos de Vieira. Ok, siga! São seis irmãos e três irmãos... Não vá cair Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.